Pessoal, passei a tarde fazendo alguns testes aqui e já arrumei todas as avaliações, tá? Então, aqui ó, por exemplo, terapia ocupacional. Então, tem que entrar aqui conforme as datas, nos arquivos, tá? E eu já coloquei todas as pastas aqui, ó. Eu separei por A, B e C para não confundir. Tá? Então, por exemplo, primeira aula do dia 28 do 7. Então, até dia 28 do 7, no máximo, o material didático tem que estar aqui dentro, tá? Então, isso aí vai seguir a planilha que a gente montou e que vocês já têm lá, que é a planilha de aulas, que é essa aqui que a gente montou lá. Então, cada professor tem a sua data. Então, essa é a data máxima que o material pode estar lá. Se quiser colocar hoje, não tem problema. As aulas de todos são a mesma, exceto do Márcio, né? O Márcio tem duas aulas na Medicina e na Terapia Ocupacional, essa aula 9 não existe. Daí, o que vai acontecer? Você vai entrar nessa aula aqui, abre a pastinha e daí só clicar em Carregar aqui, ó, nesse item. Clicou em Carregar, isso aí você seleciona o seu arquivo. Vou pegar um arquivo qualquer aqui, ó. Deixa eu pegar, ó, tem que pegar um arquivo de... Aqui, ó. Vou pegar aqui um PDF. E aí, ele coloca o PDF ali, tá? Então, quando os alunos vierem aqui em arquivos, ó. Vou botar, postagens, arquivos. A aula A vai estar aqui, tá? Eu vou excluir isso aqui só pra não esquecer de excluir depois. Depois que você colocou esses itens ali, aqui em postagens, você pode conversar com os alunos, tá? Então, aqui eles vão escrevendo e conforme eles forem escrevendo, você pode clicar em responder e responder as dúvidas, tá? Então, a comunicação fica pela postagem. Você também pode marcar alguma videoconferência, qualquer coisa, mas aí tem outros vídeos que eu falo sobre isso lá no tutorial. E as tarefas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu já deixei todas as tarefas prontas, tá? Então, você não precisa fazer as tarefas, a não ser que você queira algo diferente do que eu preparei, tá? Então, por exemplo, essa aula aqui, doenças degenerativas, é a primeira aula, tá? Então, se eu abrir aqui, ó, ele vai enviar pro aluno um texto, um espaço pra ele escrever o texto. Quando? No dia... Aquela conclusão, desculpa. Ele vai enviar o texto... Aqui, eu vou clicar aqui pra ver. Aqui. Ó, então, a aula é dia 27 de julho, 28 de julho, uma terça. Dia 29 vai estar atribuído pros alunos, ou seja, dia 29 às 9 da manhã ele já pode fazer a tarefa, né? E a data de conclusão máxima é dia 3 de agosto. Se ele não fizer dia 3 de agosto, eu fecho e ele não vai conseguir integrar, entregar, tá? Tá concluído. E aqui eu vou cancelar. Então, tudo isso aqui já tá pronto dentro das datas, ó. Essa aqui vem esse dia 3 de agosto, essa dia 10 de agosto, essa 17, essa 24, essa 31, essa 7 de setembro e tal. Se você quiser mudar a estrutura, daí você tem que entrar aqui e editar conforme você quer. Se você não quiser mudar, já tá pronto. A única coisa é que depois de terminado, você vai ter que vir aqui em notas e atribuir as suas notas alunos, tá? Não, ainda não tem nada aqui, nenhum aluno deu valor nenhum. Então, é basicamente isso que você vai ter que fazer. Uma coisa importante é que aqui em gerenciar a equipe, por exemplo, ó. Só quem tem o e-mail FPR vai conseguir gerenciar a equipe. E só quem tem o e-mail FPR consegue fazer as provas. Então, os alunos que não tiverem o e-mail da UFR ou quem não tiver o e-mail da UFR não vai conseguir trabalhar no sistema. Não tem como, eu fiz todas as tentativas aqui, mas as pessoas que são convidadas, que nem o Carlos Henrique aqui, ó. Não vai conseguir gerenciar o sistema. Depois eu falo, ó, Carlão, acho que eu vou ter que passar a minha senha pra você usar. Porque você não vai conseguir gerenciar as coisas aqui com o seu e-mail pessoal, tá? E o sistema, por mais que você tenha e-mail FPR, a hora que eu vou te adicionar aqui, ó, como professor, você não aparece aqui, ó. Não aparece a sua opção aqui, ó, tá vendo? É diferente, por exemplo, de quando você coloca, ó, já aparece, tá? Então, por hora, não dá pra você gerenciar oficialmente aqui, mas você pode usar a minha senha, depois a gente combina alguma coisa de como se faz isso aqui. Mas, basicamente, as estruturas estão prontas já. Aqui é o canal da terapia ocupacional. Então, o que eu peço pra vocês é que verifiquem os seus e-mails UFPR. Quem não tem o e-mail UFPR configurado, tem os telefones que você pode ligar lá, eles arrumam isso pra você de um dia pro outro, é bem tranquilo. Que vocês preparem o material didático pra colocar aqui, né? Lembrando que isso aqui é a data máxima, você pode deixar pronto antes. E que as tarefas já estão prontas automaticamente, tá? Então, vai ficar bem tranquilo de gerenciar isso aí.